O golpe da faxina! A mulher se oferecia para trabalhar na limpeza. E limpava mesmo, só que o patrão. Ela levava cartões, joias e dinheiro. Agora, a farra acabou. Reportagem Narla Aguiar. Circa Medeiros, de 51 anos, foi presa em casa depois de aplicar vários golpes em residências. Ela se passava por faxineira, mas na verdade furtava objetos, dinheiro, joias e até cartão de crédito. O último furto foi noticiado na sexta-feira aqui pela Record. Ela levou dois cartões de crédito de um casal de idosos e foi pega fazendo compras em uma loja da região. Aqui confessou com detalhes todos os furtos praticados. Vamos encaminhar peças para as delegacias da área e para ela responder. Na casa dela foram encontradas as roupas e os sapatos que ela comprou com os cartões. Na delegacia, ela confessou todos os crimes e disse que aplicava golpes há pelo menos dois anos. Ela perguntava se estava precisando de alguém para trabalhar. E daí quando a pessoa saía, eu pegava. Circa costumava furtar as residências daqui de Planaltina, mas também aplicava golpes em Sobradinho e no Cruzeiro. E o perfil dos moradores era sempre o mesmo, idosos. Segundo a polícia, ela chegou a levar de uma vez só mil e trezentos reais em dinheiro de uma casa. E de uma outra, mais de cinquenta mil reais em joias. As joias furtadas eram dessa senhora, que chegou a ser topada pela falsa faxineira. Ela já tinha posto remédio, só que eu não vi, né? Quando eu pus o remédio na boca, é que eu notei o gosto. Aí eu não vi mais nada. O filho também foi à delegacia prestar depoimento. Acredita que ela tenha problemas de saúde. O que vocês pretendem fazer agora? Arrumar um tratamento para ela. Inclusive, sexta-feira agora já tem o tratamento com psicólogo e psiquiatra. Circa vai responder por furto à residência em liberdade. A polícia alerta a população a não contratar pessoas que se oferecem para trabalhar sem indicação. Não admitam em suas residências qualquer pessoa, né? Peça seu currículo, faça uma entrevista, pergunte se já trabalhou em outros locais, não é? Porque vai dar nisso. Temos muitas pessoas que agem dessa forma. Olha, essa dica do delegado, ela é muito importante para todos nós. Cuidado, muito cuidado em quem você vai colocar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Volta aqui um pouquinho, Magrão. Depois você vai lá, depois você vai lá, vem cá. Conversando com o povo aqui, é legal você mostrar aqui. Então, muito cuidado com quem você vai colocar dentro da sua casa. O delegado chama a atenção de todos nós. Quando você for colocar alguém dentro da sua casa, procure se informar quem é aquela pessoa. De onde veio, quais são as referências. Liga na delegacia para saber se tem alguma coisa dela lá, não é? Pede os documentos, identidade, CPF. Dá uma investigada. Não dá, nos tempos de hoje, infelizmente, para colocar uma pessoa dentro da sua casa, cuidando da sua casa e cuidando do seu maior patrimônio, que são seus filhos. Não dá. Nesse caso aí do golpe da faxina, da Cícea, agora se o Magrão coloca na tela, por favor, Magrão. Essa senhora aí já vinha agindo um tempão e ela escolhia os idosos. Ela escolhia os idosos. Agia em Sobradinho, no Cruzeiro, em Planaltina. E ela literalmente aplicava o golpe da faxina. Ela limpava, mas ela limpava o patrão, levando dinheiro, cartões, joias. E na delegacia, na delegacia, deu pra ver o tanto quanto ela é sonsa. Bobinha pra falar, mas esperta. Muito esperta pra roubar, pra furtar. Vejam só. Há quanto tempo a senhora furtava essas casas? Uns dois anos. Como é que era que a senhora fazia? Ela perguntava se estava precisando de alguém pra trabalhar. E daí quando a pessoa saía, eu pegava. O que você costumava pegar? Dinheiro. Joias. Arrumar a casa, não. Não tinha vezes que eu arrumava. E por que a senhora fazia isso? Realmente a necessidade que eu passo. Passei desde pequena que eu fui muito pobre. O dinheiro da diária não era o suficiente? Não. E há quanto tempo... A senhora falou que há dois anos furtava essas casas, né? A senhora escolheu um público, idosos... Como é que era? Como é que a senhora escolhia as casas? É que me aceitava, sim, pra trabalhar. O que a senhora já pegou até hoje? Peguei dinheiro, né? Joias. Só. Então a senhora nunca trabalhou corretamente? Não. Sempre furtando. A senhora sabe o que vai acontecer com a senhora agora? Não. E aí, agora a senhora pretende trabalhar de forma correta ou não? Sim. Sonsinha, né? Bobinha, bobinha. Só não pra furtar e roubar a casa dos outros.